Oba, tudo bem? Tudo pronto para mais um trabalho de gravação de ura humanizada, aquela ura que vai passar para o cliente a sensação de que ela não está falando com uma máquina, mas com uma pessoa, com uma interpretação natural. E o nosso cliente do dia é o Hospital Pio 12, lá de São Gotardo, Minas Gerais. E eu quero destacar aqui algo muito legal da preocupação, que o meu contato lá é a doutora Janaína. Primeiro, obrigado doutora Janaína pela confiança no meu trabalho, na design da voz e emprestar a minha voz para representar o hospital, a sua empresa. Então, aqui a gente tem uma característica muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que é a preocupação dela, de todos os sócios do hospital, em trazer um bom atendimento de excelência para os pacientes. Quando entrarem em contato, eles serem direcionados de forma muito assertiva para o que eles precisam. Então, foi criada uma árvore de ura, ela é um pouquinho extensa, mas ela é muito focada e muito direcionada. Então, a gente tem um primeiro pré-atendimento com trilha sonora e as demais sub-uras sem trilha sonora e a espera telefônica com uma outra trilha. Então, o que a gente optou? A trilha inicial, a de cabeça, a de pré-atendimento, ela tem que passar que sensação para o cliente? Que ela está sendo atendida por uma pessoa humanizada, por uma pessoa, e que o hospital, ele realmente, e é o que ele é, ele tem que transparecer aquilo que ele é. Que ele é ágil no seu atendimento, é um hospital moderno e é um hospital que não vai deixar o cliente esperando, o paciente esperando. Então, eu quero fazer, e a espera telefônica já é algo um pouquinho mais tranquilo, mas também trazendo essa modernidade. Dá uma olhada só nas trilhas e no texto que eu vou fazer para você dar uma olhada. Aqui já está tudo pronto, no software, lá. Depois, fica ligado que eu vou fazer umas aulas com esse mesmo trabalho depois, sobre a equalização, compressão do áudio e a masterização, e a renderização dos áudios com trilha e sem trilha, tudo de uma vez. Você vai gostar. Se você é um profissional da voz também, que acompanha o meu canal, fica ligado, porque isso vai ajudar muito. Essa daqui vai ser, inclusive, uma das aulas do meu curso Narradores de Livro e de Dublagem Corporativa, falando sobre como é que é feita a equalização do áudio, compressão, a masterização. Tudo certinho. Mas vamos para o que interessa aqui, a gravação. Vamos ver se está tocando. Estão ouvindo bem, né? Essa é a trilha. A trilha do pré-atendimento. Então, eu vou fazer aqui, em tempo real, ao vivo com você, tá? Então, vamos lá. Opa! Está muito alto. De novo, ao vivo é assim. Olá! Seja bem-vindo ao Hospital Pio XII. Uma família cuidando da sua família. Selecione o ramal desejado ou para atendimento de urgência, digite 1. Agendamento de consultas, 2. Agendamento de exames, 3. Fisioterapia, 4. Financeiro, 5. Farmácia, 6. Enfermagem, 7. Para ouvir novamente o menu, 8. Olha, foi certo e já está quase pronto. Então, temos aqui o pré-atendimento. Traz modernidade, uma locução humanizada. Na verdade, a locução humanizada em si, às vezes, eu entendo que seja, não seja somente aquele diálogo, como se fosse uma pessoa. Oi, tudo bem? Aqui é o Carlos. Eu sou o seu atendente virtual do Hospital Pio XII. É, meio que não, acho que não tem a necessidade. Você pode ter algo que seja corporativo, institucional, só que trazendo uma interpretação natural. Entendeu? Porque, na verdade, é um sistema mecânico que está atendendo, não é a pessoa, né? Mas a humanização é algo que seja focado direto, né? Vamos lá para a espera telefônica agora. Olha o tanto de ura que tem, ó, bastante coisa. Vamos lá. O Hospital Pio XII agradece sua ligação. Lembre-se sempre de trazer um documento de identidade e a carteirinha do convênio quando vier ao hospital. Aguarde mais um instante, que já iremos atender. Aí vai ficar uns 30 segundinhos, no máximo. Desculpa. Então, é isso aí. Aqui eu tenho... Doutora Genaína, você vai me ver. É uma honra e um privilégio poder levar a excelência na sua gravação telefônica e a minha voz poder representar a empresa, o grupo dos sócios do Hospital Pio XII. E a gente tem tentado fazer isso para o mercado, elevar o nível das gravações. E é isso. Você que curte locução, dublagem, narração de livros, manipulação de fantoche e tudo mais, curte o canal, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha. Você que é um profissional da voz, que também está ingressando nesse mercado ou está se especializando, curte o canal e me segue nas redes sociais. E você que é cliente e precisa de uma gravação, uma narração, dublagem, me manda um WhatsApp. 11997784321 vai ser um privilégio para mim poder atender a tua empresa, emprestar a minha voz para a sua empresa, para o seu negócio, para o seu produto. E se você que está ingressando no mercado de locução, corporativa, quer aprender a fazer dublagem, você não pode deixar de conhecer os meus cursos, que é, acessa lá, cursos.dimasjr.com.br, tá bom? Digita lá, cursos.dimasjr.com.br, todos os cursos vão estar lá, você vai ter mais detalhes. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp que eu esclareço tudo para você. É muito bom sempre estar aqui com você. Forte abraço, até a próxima.